A minha formação, eu sou engenheiro de formação, eu sou engenheiro mecânico, eu sou formado pelo Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba, nos anos, no início da década de 80, e tenho uma trajetória exatamente surpreendente, porque a formação, você tem uma formação na área tecnológica específica para engenharia mecânica, engenharia civil não, você tem um mercado específico onde você está na sua cidade, mas engenharia mecânica, naquela época, ou seja, quase na penúltima década do século passado, era um avanço muito grande. Era o que você queria fazer? Era o que eu queria fazer, toda a vida eu fui inquieto para desmanchar e montar as coisas, eu aprendi a desmontar geladeira, eu montei um relógio lá em casa, que eu ainda guardo na minha fazenda, eu desmontava o relógio, montava o relógio, está lá, é uma relíquia que já vem do meu avô. Então, toda a vida eu tive essa queda pela parte de máquinas, e hoje eu ainda trabalho com equipamentos que é o forte, não tenho a empresa, a mega engenharia. Então, basicamente, dentro desse processo, toda a vida eu gostei de inovar, eu geralmente as pessoas têm o meu perfil como uma pessoa de vanguarda, e dentro desse perfil de vanguarda eu tive a grande oportunidade, no penúltimo período lá do curso, do curso de engenharia mecânica, fazer o estágio na maior obra hídrica talvez do mundo, seria a barragem de Itaipu. Eu fui a Itaipu, a razão é que eu tinha um vínculo, a minha irmã era assistente social, que morava lá, criou um vínculo, eu estagiei Itaipu. Eu trabalhei quase seis meses lá, eu trabalhei trocando turno, ou seja, na área de Itaipu, no rio Jatamento de Paraná, me rendeu uma pneumonia. Quando eu voltei, um sertanejo desse daqui para você trocar turno com 3, 4, 5 graus, eu me envolvi com espião mesmo, eu fui pegar na massa, e era o que eu queria, engenheiro, você tem que topar. E nesse íntere, nesse momento, eu tive a oportunidade de conhecer, ou seja, o que era mais o novo e moderno que dizia engenharia, especificamente na parte de mecânica, eu fiquei lá na parte de umas torres, umas torres de transmissão da parte de abastecimento de concreto da barragem, de um lado do Paraná, do lado do Brasil e do lado do Paraguai. E conheci um grupo de engenheiros, italianos e alemães. Não falava alemão, mas falava ainda, falava um pouco inglês, conversava e fiz vários contatos. E desse estado, depois, já estava com a mala semi-pronta para ir para onde? Para Frankfurt, na Alemanha. Aí eu pergunto, mas por que Frankfurt, Alexandre? Porque, na época, Frankfurt, ainda hoje, já é a meca, ou seja, de todo profissional da tecnologia. Frankfurt, exatamente, os laboratórios, uma das maiores marcas da época, no caso, a Mercedes, a Porsche, tudo era em Frankfurt. E eu programei tudo, concluí meu, estava concluindo praticamente meu curso, estava para colar grau e estava com as malas praticamente arfiveladas. É que recebo um telefoneiro no caído à noite, dizendo que meu pai tinha sofrido um infarte e eu tinha que voltar aqui para Cais Azeiros. E essa volta que foi, ele ficou um processo de adoentado, eu fiquei acompanhando e ele faleceu. Eu tive que assumir parte do patrimônio da família, fiquei tocando e, no lugar de ir para Frankfurt, eu me tornei empresário, já era da área de tecnologia, engenheiro, montei uma empresa aqui e fui trabalhar no agronegócio. Ou seja, não tinha nada a ver com o sertanejo desde o pé rachado e voltar para cá. Mas, Cris, as circunstâncias que você teve que aceitar, são os chamados momentos que você é submetido à resiliência da vida que lhe submete. Me transformei, ou seja, no empresário, montei a minha empresa. Toda a vida eu gostei de fazer o que eu gosto. Eu nunca gostei exatamente... Na própria faculdade tinha determinadas cadeiras, lá especificamente na área do básico da cadeira, do curso de engenharia, que você estudava física quântica, você estudava física, ou seja, na parte espacial, ou seja, coisa que eu digo, para que eu vou fazer isso? Eu praticamente não queria nem concluir, mas tinha que concluir essa cadeira. Mas, geralmente, eu fiz... E teve uma situação muito especial. Quando eu trabalhei, entrei em uma empresa, era uma empresa do governo, uma empresa na época chamada Cidagro, teve uma filial aqui, mas não era da área de locação, de equipamentos, na região pessoa. Aqui tinha só uma filial da parte de vendas, de produtos agrícolas. E, na realidade, quando eu vi o organograma, você conhece o organograma da empresa, você tem o diretor, o seu tente de sócio diretor, tem a tesouraria, você tem o diretor administrativo, você tem o staff, técnico e tudo. E, lá na minha parte, nesse organograma, foi uma das grandes mudanças da minha vida, que eu cheguei lá, estava lá a parte de engenharia de manutenção, estava no rabo da gata, como quem diz, no organograma, eu não nasci para isso, não. Não, eu nasci. Isso aqui está errado. Não me disseram isso, na faculdade, que eu vou ficar aqui na rabeira, não. Não concordam, não. Mas o amor e o apego falaram mais alto. Eu estava lá. Eu era um profissional. Eu tinha que submeter aquilo. Mas toda a vida eu ligava. Não, eu vou ficar aqui. Se um dia eu vou ficar aqui, eu vou ser dono de uma coisa desse tipo. Foi por isso que eu utilizei os moldes dessa empresa, que eu trabalhei, e criei uma para mim. No mesmo sejam organizado, era uma empresa de prestação de serviços agrícolas, na área de equipamentos, que tinha tratores de pneus, tratores de esteira, construía açúcar. Ou seja, o que eu aprendi, deixei lá do fim do organograma, quem estuda administração, sabe o que é que eu estou falando, e eu disse, eu jamais tinha condição. Não, toda vez, senão eu quero participar da decisão de diretoria. Eu vou ficar aqui. Eu não nasci para isso. E nem, em realidade, isso que eu quero dizer para vocês, eu nunca falei isso para ninguém. Eu sou um cara meio introspectivo com algumas coisas. E eu consegui. Ou seja, eu queria, como quem diz, sair lá da abeta para ir para o topo. Mas para o topo, eu vou montar a minha empresa. E agora, qual o grande diferencial? Fazer o que eu gosto. Toda a vida, as pessoas trabalham comigo. Seria o segredo de sucesso? Seria o segredo de sucesso. Fazer o que eu gosto. Que goste. Inclusive, eu tenho lá dentro da empresa uma política. Hoje, a empresa, a primeira empresa que a gente criou foi em 86, foi a primeira empresa que abriu o plano cruzado. Eu já falei, eu falei, o plano cruzado já. E tem um pessoal que trabalha com a gente em tipo de estagiário. Várias pessoas trabalham comigo. É uma questão de uma satisfação. A pessoa entra como estudante, tem um certo perfil e termina, ou seja, já como profissional. E a última dessa pessoa que entrou lá era uma pessoa quando iniciou o curso de engenharia civil, aqui na Santa Maria. Chegou lá como estagiária, trabalhando comigo. Será que é aquele negócio de um multi faz tudo? O coringa da empresa. Fazia tudo. Era secretário, a pata administrativa. cuidava, como diz um anjo que eu tinha lá. E ela fazendo o curso de civil, terminou o curso, trabalhando na empresa. Depois trabalhando na empresa, o que aconteceu? Ela foi para o Paraná, fazendo especialização na parte de saneamento. Hoje é doutor em saneamento. Ela é conhecida, chamada, o pessoal da faculdade que é chamada de Laninha, conhecida como Laninha, uma pessoa de ouro, hoje praticamente faz parte da família. Fui para a festa de formatura dela. Ou seja, ela começou, ou seja, como uma sempre estagiária da empresa, funcionária, a sociedade administrativa, tornou-se, colou o grau. Hoje foi fazer a especialização, deve estar voltando, já voltou o ano passado. Hoje é doutor especializado em saneamento. Vem aqui, Laninha, que eu tenho outros projetos para você. E tem o mesmo. Tem? Ah, coisa boa. Alexandre, ouvindo você falar, você se considera um homem ambicioso? Veja bem, essa questão de ambicioso, você tem que medir, você tem que mensurar. Ser ambicioso para passar por cima das pessoas? Não, jamais. A minha formação familiar não permite isso. Agora, dizer, se eu quero, eu vou. Agora, passar para pessoas, ou seja, tem aquela pessoa que pisa no pescoço até do próprio pai, da mãe, não, eu não sou dessa linha. Eu prefiro adiar, mas eu tenho a certeza que eu chego. Você falou que tem um relógio do seu avô que cuida, que guarda com você e automaticamente já captei que você tem muito forte, muito enraizado em você, princípios familiares, tradicionais. É exatamente isso? Você é aquela pessoa da família, de querer reunir a família, de saber como a família está, de manter princípios que talvez hoje estejam não muito em voga em relação às relações familiares? Veja bem, eu sou, lá em casa, sou o sexto da família, eu sou o mais novo, eu sou o caçula. Exatamente, diz que toda família geralmente tem aquele esbanjador, tem aquele que queima tudo, tem aquele seguro demais e tem aquele que é conhecido como o besta, como o bobo da família. Agora, na parte, quando foi essa divisão da família, eu fui inventário duas vezes, tanto o patrimônio, meu pai tinha um patrimônio considerável, tanto na parte do meu pai como na parte da minha mãe e depois dessa parte de questão de herdeiro, eu não quero saber não, você vende, queima, queima e geralmente eu não concordava com isso, não, enquanto eu puder comprar, eu vou comprar e fui comprando na parte dos meus irmãos e vou ficando e vou ficando e no caso de as pessoas quererem, meus irmãos quererem vender e passar para outro, não, eu falo o seguinte, dê um prazo, receba um carro, negocia e resultado. Ainda hoje, eu tenho uma fazenda, quem me conhece, é uma fazenda histórica ali na Cauã, é chamada ali na área de Aparecida, que é uma área histórica, tem uma capela, eu tenho um apego muito grande que eu fui batizado lá nessa capela, nessa capela lá em Pérez, é interessante, inclusive vou até meu último aniversário que houve aqui na fazenda, ela foi, eu fui batizado nessa capela, essa capela foi a última capela que Frei Caneca, revolucionário de 1817, que foi preso na Bahia, que foi executado em Recife, ele celebrou uma missa lá nessa capela, chamada Fazenda Cauã, eu fui batizado nessa capela em 1957. Então nessa capela lá tem um cadiçal e um missal, inclusive eu chamei o padre Francivaldo no dia 2 de abril, que é o dia do meu aniversário, para, ou seja, benzer essa relíquia, e está lá, aí está o retrato do meu pai, está o retrato da minha mãe, dos meus avós, a minha família, e esse famoso relógio, porque pouca gente sabe que esse relógio, você que abriu o caminho, como é que eu poderia, como surgiu essa afinidade? Porque na realidade é um relógio grande, um relógio, ele tem um pêndulo, que circula, relógio circular, relógio de paredes, a hora de paredes, ele fabrica são genuinamente suíça, uma relíquia, que os meus irmãos não atentavam, não só para o relógio, nem para o patrimônio, e terminei assumindo, comprando as partes dos meus irmãos, e tem aqui, sobrou essa fazenda que eu falei, na Fazenda Cauã, em Aparecida, é um projeto que eu tive, podemos dizer, em larga escala, mas teve, não digo uma decepção não, eu sofri um revés, como é que foi o revés? Logo nos anos 90, 92, quando meus irmãos venderam uma parte, eu comprei, estou fazendo lá, na Fazenda Cauã, na Fazenda Cauã, existe livro, é uma fazenda lendária, inclusive, foi propriedade do pai de Ariano Soassuna, João Soassuna, ou seja, uma renda histórica, que praticamente eu fui o último dono dessa fazenda, que depois a fazenda foi desapropriada porque passou exatamente lá o canal da redenção, e eu tinha um projeto lá, inclusive, de seleção de gado, pecuário de alto nível, Nelore, só tinha aqui no interior, só tinha Zé Gavalcante e eu, mas que num belo dia, geralmente, eu tenho essa notícia aqui, que não esqueço nunca, no momento, chegou uma carta, é, do Interpa, é um órgão lá, fundiário, do Estado da Paraíba, dizendo que aquela terra está sendo desapropriada para fins públicos, que vai ser cruzado na terra, o chamado canal da redenção, o canal famoso de Maranhão lá, o que fazer? Olha, tem um projeto em andamento, um gado, Nelore, de alto nível, eu tive que abortar o projeto, não vou abortar o projeto, como é que eu vou criar gado, se praticamente mais da metade vai ser desapropriado? É, não tinha sentido sentido. Eu chamei o gerente e expliquei, eu sei, expliquei, como de empresário para gerente de banco, que a operação estava em custo normal, eu queria quitar a operação, e tocar com outra coisa, foi detalhes, porque já é uma decisão involuntária, porque não fui eu que eu não consegui tocar o projeto, estava muito bem, eu ia embora, mas fiquei desgostoso, e passei fora do período de pecuarista em torno de quase 18 anos, e agora, depois, quando eu cumpri a outra parte dos meus irmãos, voltei, e montei uma estrutura em escala menor, mas muito mais organizada, mais produtiva e mais rentável, aqui, aqui na área do Cachoeira do Zinho, de fronteira aqui, com Cajazeiras, aqui na área do, mais do sítio São José e Riacho do Padre, e hoje eu toco esse projeto, e lá na minha casa, lá nas gatas, está lá esse famoso relógio. Fiquei curioso, eu vou ver a foto desse relógio. Um dia você seja convidado, eu vou convidar o Diário do Sertão aqui, para você conhecer esse relógio lá. Vamos lá, eu adoro essas coisas assim, essas relíquias. A gente sempre tem aquele negócio, não, fulano e tal parece mais com a mãe, parece mais com o pai, no sentido de comportamento. Alexandre Costa puxou mais a quem, ao pai ou a mãe, no temperamento? Veja bem, o pessoal que conversa comigo, mais íntimos, certamente meu nome é Alexandre José Cartacho da Costa, eu sou o Cartacho da minha mãe, José Dantas Cartacho, meu avô, e o Costa, que é do meu pai, Antônio Assis Costa, o Tota Assis, aquele que escreveu o livro Casas Eres, que eu não vivi, e filho de Joaquim Manoel da Costa, que é o famoso, pouca gente não sabe, aquela travessa, é Joaquim Costa, é o nome do meu avô, Joaquim Manoel da Costa, que está sendo reformado, então basicamente as pessoas falam comigo, e às vezes vai brincando, como é que você está hoje, você está com o Cartacho ou está com o Costa? Quando fala no Cartacho, é o Cartacho aberto, quando fala com o Costa, é o Costa, é como é que chama, é homem de negócio, chama meu avô, não tem boquinha não, é como vai para um banco, você é na sua cara, é seu cadastro, então isso é o Costa, então o Cartacho, ou seja, e eu estive pensando nisso, essas brincadeiras que dizia, que é Cartacho e Costa, e comecei a me aprofundar, toda a vida eu gostei de estudar, ainda estudo, é neurolinguística, você para entender o que é neurolinguística, você pega, ou seja, as fases do cérebro, o lobo esquerdo, o lobo direito, são duas que atuam de maneira distinta, o esquerdo, ele é racional, que eu chamo Costa, o direito, ele é mais afetivo, ou seja, e essa relação cognitiva dos dois módulos, é que define o perfil da pessoa, então é só isso, geralmente é um misto dos dois, na hora de ser amigo, ser amigo, na hora de fazer negócio, fazer amigo, fazer negócio, o princípio é esse aí, é disso aí, de onde flui, ou seja, da personalidade, do perfil, quem é a pessoa, eu sou assim, em função disso, Kale, eu vou passar uma informação para você, eu acho que as pessoas me chamam de bobo, me ensinam que eu sou besta, dessas coisas, eu poderia fazer um investimento considerável, eu não gosto de ter números aqui no centro da cidade, onde era ali, onde é perto ali do canal, da Través do Aquincosta, onde é um hotel, não sei se lembrou, o Jordão Toprimos ali, eu estou reformando ali, estou demolindo, eu acho que era o grande hotel, exatamente, que Vicente, era o meu pai, depois Vicente alugou, e era o gerente, e tocava lá, Vicente do hotel, conhecido lá, pois aquela estrutura, praticamente está sendo demolida, eu estou puxando do zero, estou fazendo um investimento, rapaz, por que eu não pego esse dinheiro, todinho, que vai construir um prédio, aí vizinho, o hotel de Hulk, lá na praia, eu sou daqui, gosto daqui, não tenho mais pretensões, tenho raízes aqui, eu tenho três filhos, um filho está aqui, ele já engenheiro civil, já está na segunda geração da empresa, eu vou vestir, porque eu quero aqui, aí volta aquela ideia do Alexandre, fazer o que gosta. isso é bom, eu queria perguntar isso, você é uma pessoa inteligente, capacitada, visionária, que tem uma visão de futuro, que poderia ter feito uma carreira muito bem sucedida, em uma pessoa, ou então em Frankfurt, na Alemanha, não, mas achei uma questão do pai, que veio, teve um negócio, de ficar com a família, mas acredito que em algum momento, você pensou, nossa, está todo mundo aqui, calmo, está tranquilo, será que eu vou agora, ir embora de Cajazeiras? O que foi que te prendeu? Além dessas questões, o que é que foi, o que é que deixou você, preso a Cajazeiras, ao invés de você procurar, um crescimento, ou uma expansão maior, em outros centros? Veja bem, só tem uma explicação, que tem para várias pessoas, sou cajazeirense, na GEMA, nasci, na maternidade, do hospital regional de Cajazeiras, nas mãos do doutor Deodato Mendes Cartacho, o pai do doutor Marcílios, total, ou seja, só tem uma explicação, bebi água da Sônia Grande, não tem outra saída, então basicamente, o que prende é isso aí, e aquela questão, é o sentimento nativista, arraigado, que nasceu comigo, tem pessoas que não tem esse sentimento, mas tem pessoas que tem, roda, roda, geralmente, nessa história, por volta, Caliel, de 2000, por volta não, 2016, exatamente, era o dia do aniversário, da minha esposa Helena, 30 de novembro de 2016, o que aconteceu nessa data? e já nesse período, eu estava em Paris, e 30 de novembro, eu fui levar, acho que eu estou com a média toda, levei uma mulher para passar o aniversário em Paris, preste atenção, não é todo mundo que faz isso, não, eu digo meus amigos, alguma traquinagem ele deve ter feito, mas na realidade, eu estava lá, mas na realidade, nesse mesmo dia, eu fiz um telefonema para cá, exatamente, para a Alain, que hoje é presidente da CDL Jovems, Alain, o que aconteceu aí? Foi no dia, você pode puxar o calendário, quando o Ricardo Coutinho, o governador do estado, assessor, o prefeito, homologava, Raimundo Lira, o aeroporto de Cajazeiras, aí eu disse, rapaz, como é que está aí? Ele disse, rapaz, nessa época, eu era muito ligado a Alain, eu fazia academia na estrutura dele, lá no estúdio, ele disse, rapaz, o que é que tu está fazendo? Tu está onde? O que é que tu quer saber de Cajazeiras? Tu não tem o que fazer aí não? Tu em Paris, é capital da luz, tu quer saber, você vai dizer ou não vai? O que é que resolver aí? Eu só estou escutando com vista no rádio, que não é um aeroporto, é o Heródromo. Lá em Paris, e você procurando saber as cores de Cajazeiras. Pois é, ele ficou impressionado, eu tive que apelar, se você vai dizer ou não vai, porque eu vou ligar para outro, eu vou ligar para Raimundo Júnior, vou ligar para Silouca, mas eu sei já já, mas eu estou ligando para você. Ou seja, então é aquela coisa, aquele vínculo, que eu quero dizer, que a pessoa sai, mas está ligado. Então existe, eu quero dizer que não é só o Alexandre Costa, que pensei, tem várias pessoas geralmente que circundam, que transitam comigo, tem esse perfil, tem várias, são as pessoas que eu chamo, que trabalham no Cajazeiras, são chamadas secretárias sem pasta, não tem contra-cheque. É verdade. Você participou de muitas discussões extremamente relevantes, e que marcaram história aqui na cidade de Cajazeiras, como por exemplo, a vinda do curso de medicina para cá, que eu acho que foi um dos grandes fatores históricos da educação, foi aquela reunião histórica que aconteceu, que uniu situação e oposição na época. Que coisa bonita foi, espero que um dia volte a acontecer isso. Você vê mesmo que o curso de medicina foi o ponto, o pontapé inicial para o restante do desenvolvimento educacional, comercial de Cajazeiras? Eu acho que ali foi... Da UFCG? Aquilo ali foi um, podemos dizer, aquilo foi um divisor d'águas. Um divisor d'águas, tanto na parte nosso principal, o motor econômico, a educação, e como também que inovou, apesar que foi transitório, ou seja, na postura dos políticos, ou seja, assumirem o determinado posicionamento. Algum que se diga, geralmente eu advogo o princípio das ações das pessoas pela gratidão e pelo reconhecimento. Nós trabalhamos muito. Trabalhamos não só na questão específica de oratória, de apoiar. A gente colocou a mão na massa. Do projeto. O que é que eu estou dizendo a mão na massa? A gente identificou que a faculdade, ou seja, aí no campus de Cajazeiras, tinha uma deficiência do laboratório de anatomia. Os estudantes iam três vezes de ônibus de Cajazeiras para Campina Grande. Tremendo absurdo o que é que aconteceu. A gente se cotizou no comércio, doamos, construímos o laboratório de anatomia. Está lá a placa de quem contribuiu. Ou seja, aquilo foi uma ação, uma intervenção altruísta, sem limites. Inclusive, aí você pergunta, por que esse laboratório de anatomia? Isso tem uma história, isso tem uma motivação. Por quê? A gente sabia que no processo, os técnicos do MEC viriam avaliar Cajazeiras. E um dos itens que pesavam nesse aspecto, era a questão do envolvimento da comunidade nesse pedido. Ou seja, o que é que aconteceu? aconteceu, ou seja, a sociedade civil organizada, capitaneada pelas entidades representativas do comércio, na época era a Associação Comercial, primeiro presidente da Associação Comercial, o CDL e o sindicato, o Sindibens, a gente doou, ou seja, isso pesou. Quando os direitos, mas o que é isso aqui? Como é que foi isso? É uma das instituições, talvez, da Paraíba, que recebeu uma doação dessa, não existe, sim, lá no Brasil. Realmente eu pesquisei e não encontrei, não. Citei no noticiário. E é um fato histórico para Cajazeiras. Outra grande luta que você levantou a bandeira e comprou a briga, arregaçou as mangas, foi a questão do IML, né? Isso aí foi um caso exatamente que merece resistir na história de Cajazeiras e nesse processo tem que ser dito. Isso aí, na época, os representantes políticos viraram as costas para isso. Como eu falei, eu gosto de... Eu tento, ou seja, reconhecer as pessoas que batalharam, mas nesse passo nós não temos nenhuma ação da parte política. Houve a ação da prefeita Denise, que ela, junto com o secretário, entregou o projeto que tinha do IML. Nós partimos para cima, fomos procurar o governador, nós fomos tratados mal. Ele entregou, recebeu o projeto, olhou, arranja o dinheiro que eu construo. Foi a resposta que nós recebemos. Ah, é, pois nós vamos construir. Aí, ou seja, a motivação, ou seja, a falta de envolvimento do governo do Estado com a cidade e com a sociedade civil organizada gerou, ou seja, uma reação. Que nós reunimos, você é testemunha disso, fizemos um movimento, fomos lá, lançamos a pedra fundamental, um deu tijolo, o outro deu areia, funcionaram, uma pessoa comum, cavou lá, trabalhou, mandou uma diária para cavar o alicerce. Fomos lá, procuramos, Ana da Santa Maria, que eu digo, essa que é uma verdadeira anjo que protesta sempre em Cajazeiras, não fala, não tem retórica, fala, nós pedimos um cimento e um material, uma mão de obra, senão eu vou construir o muro todo. Preparamos o projeto, estava com as malas prontas para ir para João Claudino para pedir a coberta do prédio. Aí, nesse íntere, ou seja, quando o governo, vou relatar os detalhes, como podemos dizer que vocês, no linguajar jornalístico, os bastidores disso, não sei se vocês adoram isso. Ou é bom demais? É bom demais? É. Esses bastidores disso. Então, quando o governo do Estado soube que a coisa estava andando, que já tinha um muro, estava cavando a fundação, já iam cobrir, e tem um detalhe que foi fundamental, que pouca gente percebe. Entendamente, as coisas acontecem, por detalhe, eu sou muito detalhista. Nesse movimento, claro que nós contratamos o outdoor, tem a foto lá, está lá o outdoor, que foi o governador, tem uma foto, uma pessoa, juntamente no necrotério, com aquela fichinha padrão, construa o AML. E se diz esse negócio, esses apelos, essas mensagens. Mas tem uma taja lá, amarela, com a letra preta, que dizia o seguinte, lá no fim do outdoor, uma iniciativa da sociedade civil organizada. O Ricardo Coutinho, não engoliu, não engoliu. Depois decidiu, quando ele viu essa faixa, a obra andando. E, claro, que o cidadão comum, o cidadão brasileiro, o próprio Cajazeirense, sabia que aquilo não é competência da sociedade, construir uma obra de segurança pública, o AML. Aquilo é coisa do governo, e nem do município. Era coisa do Estado. E ele sabia disso. Aí começou as incursões, os técnicos da Arsul Planck, que é o responsável, tirar a placa, tirar a placa, tirar não. Você bota tirar a placa, tirar não. E você tem uma saída de tirar a placa. Vocês assumem a Constituição? Assumam. Pois venham. Agora vocês passam o medo. Não quero papel, não. Por que você não quer papel? Você não confia? Não, não confia, não. Nós vamos, ou eu ou você, nós vamos, aí eu mostrei para ele, a Cajazeiras, é uma cidade que tem um, como podemos dizer, diferencial, e tem um, ou seja, esse diferencial, o que a gente diz, nessas grandes conquistas, você tem que reconhecer, chama-se a imprensa. O que é que eu fiz? Nós vamos circular, nós vamos fazer um tour, nós raios nas emissoras, inclusive, tinha o Diário do Sertão. Isso era por volta de 2016, 2017. E vocês vão assumir esse compromisso que vão construir. De público. Quando terminar esse roda todinho, grava a menina aí, tudo aí. Gravou o seu negócio, esteve lá, na Arapuana, na Difusora, na Patamuté, Diário do Sertão. Ou seja, o Governo do Estado assumindo a partir daquela data que ia construir. O que é que aconteceu? Sai o outdoor da sociedade civil organizada, entra a placa da SUPLAN. E depois, vou em pequenos entraves, mas a obra concluiu. Agora, o que é que eu quero dizer nisso? Nesse caso específico, não houve intervenção nem do prefeito, nem deputado, nunca participaram desse processo. Então, aquilo ali, quem conhece a história, é muito simples, é só pesquisar aí qual for depoimento que tem algum político que pediu o IMEA. Bem não, bem não. Inclusive, aí vem aquela história que você perguntou aqui, ali você perguntou, não, Alexandre Costa, tem mágoa? Alexandre Costa, tem, ou seja, algum remorso? Eu vou dizer, não, o meu perfil, eu não sou de remorso, quem me disse isso uma vez foi Petros. Ah, você é um cara que transita bem, não tem remorso, e você é um aglutinador. O problema aqui, até na própria Diário do Sertão, que essas coisas de jornalismo, e eu entrei como bombeiro e praticamente resolvi. Aí nessa questão do remorso, aconteceu o seguinte, no dia, no dia da inauguração, quem veio da inauguração não foi Ricardo Coutinho, já foi o nosso governador, João Azevedo. Chega lá, aquela pomposidade toda, o palanque, resultado, as sociedades, os membros envolvidos nesse processo, estava eu, Rubirma, Valtimar Rulim, Siluca, Raimundo Júnior, esse pessoal todo, ou seja, que deu sangue para eles, sequer não foram convidados para o palanque, sequer foram nem citados, excluídos, ou seja, uma parte, ou seja, não podemos dizer, nós fomos alijados do processo, e tem um bocado disso, nós não deixamos de fazer, nem de fazer, que se fosse a questão, a gente sentisse remorsos com essa coisa, ninguém estava atrás da fundação Tecnologia Céus Furtado, ninguém estava brigando por linhas aéreas, não, ou seja, não foi um presente de vocês para cada vez, ou seja, o que é que a gente recebeu, nós fomos simplesmente ignorados, nossa, que coisa feia, aí faz parte, mas não tem remorso não, a história vai mostrar isso, ô Alexandre, outra grande bandeira que se defendeu, foi os voos comerciais aqui para o nosso aeroporto, graças a Deus saiu, está começando, mas que parto difícil foi esse, Alexandre, o que é que você acha que mais inviabilizou, o que foi que mais inviabilizou o início dos voos comerciais aqui no nosso aeroporto, é a classe política, é o povo que não cobrou, quais são os pontos que você coloca como negativos que inviabilizaram a demora dos nossos voos aqui? Vamos lá, vamos fazer um pequeno histórico, essa história começa logo no, nos fins dos anos 90, quando nós tínhamos aqui o nosso aeroporto, chamado Antônio Tomás, essa questão de aeroporto e herói, não é só uma questão puramente técnica, mas no fundo são equipamentos, são aeroportos, que ninguém sabe por que razão, a expansão imobiliária engoliu o Antônio Tomás, o que é que aconteceu? Houve uma intervenção chamada, uma agrovila, um conjunto colocado, armaz da pista do nosso aeroporto, armaz lá, ou seja, e Cajazeia tornou-se uma cidade que não tem canto nenhum, é a única cidade do mundo, que a pista principal de um bairro, é uma pista de aeroporto, era o Agrovila. E para um avião, você tinha que chegar para ficar tangendo os boios, jumentos, quando chegava, aí o problema começou, você sabe que geralmente, isso é uma decisão, envolve necessariamente uma decisão política, o que é que ocorria? Quando tinha um governador, um senador que vinha a Cajazeiras, tinha que fazer uma verdadeira operação de guerra, era carro da polícia militar, na cabeceira da pista, no meio e na ponta. Quando o avião começava a baixar, ele passava uma carroça com burro, e sobe de novo, ou seja, então, o aeroporto acabou, a gente tinha opção, aí começamos a lutar, onde é que vai ser o aeroporto? Tem uma proposta na região de Santo Anófrio, mais uma região muito acidentada, e na época, o prefeito era Carlos Antônio, conversou com ele, ele foi receptivo na ideia que tinha que resolver, Cajazeira não podia ficar sem o aeroporto. Foi então que nós conseguimos a, como é que chama, a proeza de escolher onde é que seria. Então, inclusive, aconteceu um fásio pitoresco nesse caso. Nós conseguimos localizar o local, nós conseguimos ver, e nós fomos lá, ali, mais da Polícia Rodoviária Federal, saída para a Sousa, na região ali do Vale Verde, tinha uma área lá, que conseguimos, e nós fomos lá. Inclusive, tem até uma foto nisso aí, estava lá, eu me lembro bem, estava lá, um professor universitário, dois engenheiros, um engenheiro eletricista e um engenheiro mecânico, que era o professor Rubir Mar, Alexandre Costa e Stan Lira, tirando lá, procurando debaixo do Juazeiro, do Marmelê, do Mufumbo, da Jurema, que é sem aeroporto, isso é uma foto. Resultado, quando viram essa foto, dizendo, aqui vai ser, dentro do mato, aqui vai ser o futuro aeroporto de Carazeira, aí resultaram, um amigo nosso, que eu me fico revelado, os três patetas, como é que vão? Eu lembro dessa história. E eu inclusive escrevi uns textos sobre isso. Como é que vão dois, três malucos, aí que ali vai fazer aeroporto? Não estão pensando. Então é o seguinte, eu era motivo, ou seja, para criar uma guerra, que geralmente as pessoas se sentem agredidas. Eu utilizei isso aqui como um gancho. Ou seja, era a história de fazer um limão à limonada. Inclusive, escrevi um texto, passei, na época, eu era, escrevi para a revista de Cristiano, a Uba, não sei se você lembra. Lembro. Era colunista, e estava lá, os três patetas, escrevia esse texto, que falava a história, que três pessoas, praticamente três visionários, praticamente sou o meu comando, os dois me acompanhavam, que ali ia ser aeroporto. E foi resultado. Como consegui um ato de altruísmo, o Zé Maria doou. Só que tem um detalhe, eu do, eu do também. Conversando com ele, lembro como fosse hoje. Ele veio de uma férias de São Paulo, eu do, agora você coloca o nome do meu pai. Por mim está fechado. Foi feito, foi lá hoje, por isso que chama aeroporto Pedro Vieira Moreira, em nome do pai do Zé Maria. Então começou, aí vem a história, começou a história, aí você ainda meio que você dá uma oportunidade única, que geralmente espaço de TV, de rádio é muito curto, não tem tempo de falar isso. Aí o que aconteceu? Toda a vida, como eu sou técnico da parte de projeto, de engenheiro, que engenheiro, não trabalha sem projeto. A cabeça dele não funciona. O que aconteceu? Nós fomos procurar um engenheiro do DR, que é bom que se diga, esses equipamentos aeroportos da Paraíba são vinculados ao DR, está entendendo? Então nós procuramos um cajazeirense lá chamado Girleno Souza Fidno, ex-prefeito de Cajazeiras aqui. E esse cara deu esse projeto para a gente. Era o que eu queria. Então esse projeto de braço do braço, quem nos apoiou muito na época era o Valdo Cartacho, vice-prefeito do município, ele é meu primo legítimo, e nós fomos com esse projeto procurar os representantes. Procuramos exatamente Casco e a Lima, volta de 2008. E ele, é bom que você diga, dentro de questão de justiça, mandou fazer a supressão vegetal da área. Doutor, olha, você vê, é um exemplo perfeito de parceria explícita. Todo mundo colabora. Ou seja, um doou o terreno, 30 hectares, na mais da BR-230, na época não tinha esse valor. Hoje é um valor milionário. Certeza. Certeza, o cara doou o terreno. O outro cajazeirense fez o projeto. Vamos procurar o governador. O governador mandou desmatar e perder. Foi o caso que foi caçado. Aí entrou, aí a história começa aí. Aí entrou Maranhão, 2009. O que é que ocorre? Quando Maranhão assumiu o governo, foi, depois de caso caçado, nós fomos conversar com ele lá na casa de Vitoriano. Estava lá. Isso por volta, se não me engano, de 2009. O prefeito era Léo. E aí estava lá, Alexandre Coxa, estava Raimundo, essa é a comunicação, se não me engano, Rubirma estava lá. E nós com um projeto de baixo do braço. Estava lá, Zé Cavalcante, pessoal, questão política. Primeira viagem do governador ao sertão, na casa do prefeito Léo, o pai do prefeito Vitoriano. Nós pedimos uma parte, como sempre, e fomos atendidos. Governador, e eu sabendo da história todinha, que o governador, ou seja, o entusiasta da aviação, piloto de avião, mecânico de avião, treino de avião, faz tudo. O homem é esse. Se esse aeroporto não sair com um dedo, pode esquecer. Aí, tudo bem, entregamos. Sim, estava lá Naíto Claudins, irmão de João Claudino, ou seja, os prefeitos da região. Foi um evento político, mas abriu espaço, Maranhão recebeu, ah, Cajazeira já precisa. E ir pousando lá no aeroporto, e ele pousou já no famoso Lantão e Tomás, com essa mesma operação de guerra. Já com o governador, ele estava lá. Era obrigação da polícia militar, ou seja, do batalhão, fazer a operação para liberar postos para o aeroporto. Já era praxe. E aí, nós queremos. Ele disse, não, eu estou sabendo do problema. Estamos dizendo, aqui está o projeto. Aí, olhou, folheou, está muito bom. Aí, pegou o projeto, me lembro como fosse hoje. E disse, não, aí chamou o ajudante de orde dele, eu estou esquecendo o nome dele, e passou, faça o seguinte, isso é muito bom, pode contar comigo. Aí, pegou o projeto e entregou o ajudante de orde. Quando vocês tiverem o terreno, vocês podem entrar em contato comigo. Governador, senhor governador, olha, abra aí o projeto, já tem a escritura de doação. Olha só. Opa, ele voltou, Caliel, ele voltou, abriu, Maranhão, aquele estilo dele, mas extremamente, ou seja, foi chamado como mestre de obra, ele tinha, ele tinha capacidade das coisas acontecerem. Quando ele viu, viu o projeto, ele viu a escritura de doação, a escritura, cara, ficou louco, vamos fazer, e fez. Quando foi em dezembro de 2010, ele entregou, semi-concluso, o nosso aeroporto, Pedro Vieira Moreira. Aí, começou a, ou seja, o calvário, que é o que acontece, é incrível essa história de Cajazeiras, que geralmente, o mais complicado, o Caliel, não é vinha, não são as linhas aéreas, é o equipamento em si, aeroviário. E nós tínhamos equipamento e não tínhamos linhas aéreas. A história de 2010, aí começou, quando foi em 2016, a história que eu liguei de Paris, quando foi a homologação, a história de um chamado PCN, que é uma signa em inglês, Provement Compact Number, que diz o índice da resistência do solo, que saiu com seis, que é o mini do mini, disseram que os aviões iam atolar, começou aquela coisa toda. Balizamento. Balizamento noturno, alargamento, secamento, o que eles chamam lá, o terminal de passageiro, que é uma casa de pombo. Aquela história, que as pessoas criticam, e exatamente aí de 2016, foi homologado. Aí de 2016, cadê? 18, 20, nada. Cadê o avião? E a gente continuando na luta. E eu argumentando, ali, quando aquela pista ficou, praticamente, em 2016, com a homologação, veio a questão do Vitalzinho, que deu a questão do balizamento, forneceu. Aquilo ali, tinha em torno, ali na época, em termos nominais, em torno de quase oito milhões de reais. Na época, investido. E qual era a proposta da sociedade civil organizada? de fazer, ou seja, de um retorno, ou seja, para o retorno social daquele. Não é só para servir a empresário, nem político, não. Tinha que subir em linhas aéreas. Como é com função social? Trazendo linhas aéreas. Rodou 16, 16, roda, procuramos o governador, fomos para o próprio Ricardo Coutinho, não nos atendeu, não captava. O próprio governador, inicialmente, não entendia, não sei o que era, ou era falta de assessoria. Mas, quando foi em outubro de 22, veio uma guinada total. Quem assumiu, quem tomou para si a responsabilidade foi o governador. Isso tem que ser dito. Na época, ele esteve aqui, por volta de, antes de outubro, por meio de agosto, nós falamos com ele, ele disse que era o problema da pandemia, que o problema era a questão comercial, a questão econômica, de viabilidade econômica. O que é a novidade econômica, governador? Isso foi num programa lá, de raio, lá na nossa Alpirância, que era o de Jamil, que era o titular do programa. Se o estado de Pernambuco tem seis voos, em Recife, você viaja de Recife, você vai para Serra Talhada, você vai para Garaiun, você vai para Caruaru, você vai para Araripina. O estado de Pernambuco, o estado do Ceará, essa mesma empresa, e mesmo aeronáutico, você tem em torno de mais de nove voos. Você vai de Fortaleza para Sobral, você vai de Iguatu para Fortaleza, ou seja, e o Rio Grande do Norte, você sai de Mossoró para Natal, e por que a Paraíba não tem? Ou seja, praticamente o governador ficou na saia justa. Exatamente. O resultado é que conseguiu entender, aí entrou, começou na articulação, entrou pesado, conseguiu, ou seja, dizer e anunciou. Segundo informações do governo do estado, da própria secretária de desenvolvimento econômico e turismo, a chamada Rosália Lucas, dia 6 de junho, nós vamos ter uma linha, exemplo, que tem Patos, Recife e Cajazeiro. Nós vamos ter três voos semanais, Patos só tem duas, ou seja, isso, a pergunta, é algum benefício? Não. Isso estão nos devolvendo o que nós tínhamos de direito. Isso são há 60 anos atrás que nós não tínhamos linhas aéreas. Você vê, meu pai, ali em frente, aquela parte que é o chamado Grande Hotel em frente, tinha uma revenda chamada Vox, era meu pai ali, chamado Costa e Companhia, Costa e Assis, que ele é o irmão. E o resultado, ele tinha reunião em Brasília, com os diretores da Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo, isso há 60 anos. Ele pegava esse voo de meio dia aqui, quando dava de ser, ele ia jantar em São Paulo, sete da noite estava em São Paulo, há 60 anos e ninguém conseguia. Como é que se explica isso? É verdade. Ou seja, então, basicamente, é um novo marco, ou seja, não é o que a gente queria, a gente advoga, e entende que já é um avanço, essa linha Cajazeiras. Sem dúvida. É, se tiver um avanço, mas a nossa tese, nós, como costumam dizer, a luta continua, seria a linha, vai acontecer Cajazeiras, João Pessoa. É uma questão de tempo. Com tanta preocupação por Cajazeiras, ou Alexandre Costa, você está convivendo, transitando, sem nenhum aresta, em grupos de situação, de oposição, por que que Alexandre Costa não é candidato a prefeito Cajazeiras? Vamos lá. Seu nome já apareceu várias vezes, Alexandre, 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 mas você tem que tomar uma posição, tem vontade de ser candidato a prefeito Cajazeiras? O que é que falta, por exemplo, para você ser candidato a prefeito aqui em nossa cidade? Vamos lá. geralmente, como você falou, eu, inclusive, membros da imprensa, colunistas, políticos, comentaristas políticos, dizem que eu transito muito bem. Agora, por que isso? Porque, geralmente, eu coloco os assuntos da cidade acima da política. E a política, como você fala, política partidária. Quando você fala política partidária, o que é que você vê? Parte. Quando você fala em parte, você fala em separação. E eu não tenho esse perfil disso, porque o próprio Petro disse, Alexandre, você é um cara que, às vezes, transita, eu sei separar as coisas. Pô, tu está no teu partido, tu está no meu. Resultado. Então, basicamente, eu transito nessa linha e todos os pessoas, são bem recebidos, me deu bem com os três deputados, o deputado Júnior Araújo, nos ajudou muito nessa questão dessas linhas aéreas, o próprio Chico Mendes, a doutora Paula, o próprio, que foi uma pessoa importante também agora, o próprio prefeito Zé Aldemir, esteve com a gente na Sudene, jogou a responsabilidade para Aguinaldo de definir essa coisa e foi isso que a coisa avançou. Na realidade, aí fica esse processo. Geralmente, as pessoas confundem o que é que o Alexandre é empresário, claro, e o Alexandre é o representante classista, dirigente classista. Existem, geralmente, vocês assumem, nós assumimos, por essa luta que você falou, nós falamos aqui, curso de medicina, nós falamos aqui de ML, nós falamos aqui da questão do aeroporto, ou seja, são assuntos, você pode ver todos os assuntos, são assuntos estratégicos de desenvolvimento, são as obras estruturantes que permitem puxar essa cidade nesse boom que nós estamos vivendo. Aí, geralmente, as pessoas, quando dentro da culpa, geralmente, essas ações, que geralmente existe um vácuo, que geralmente essa luta toda, no caso do ML, não era para ser representante classista, não, era para ser do deputado federal, que não tem, era para ser do deputado estadual, trazer para si, mas o que é que acontecia na época do ML? Um caso que puxou, um caso emblemático, que surgiu o ML, quando o nosso filiado, na época era filiado da CDL, ele, por seis horas da manhã, ele foi assassinado, conhecido como Vicente do Posto, ali, por São Francisco, e ficou lá de seis da manhã, cinco horas e meia da manhã, até sete da noite, não tinha sentido esperando um rabecão quebrado de patos para vir, isso tinha que ser resolvido, então, a gente assume essas bandeiras, que geralmente, que eu digo, é um vácuo, responsabilidade da classe política, são eleitos para fazerem isso, então, não há de quando a gente assume isso, cria uma projeção, ou seja, você tem um perfil, não, você pode ser útil, mas na realidade, está existindo esse chamamento, fazendo a específica a vocês, eu já disse uma vez, já digo várias vezes, eu não tenho a ideia de ser por ser, basicamente, eu sou um cara tranquilo, bem vivido comigo mesmo, você não tem aquela história, não, vou ter que ser prefeito, aí volta, a palavra que você usou, ambição, não tem ambição de ser, mas dizer que eu tenho vontade, tem, eu não sou hipócrita, dizer que você mora na sua cidade, e o pior que dói mais, é você saber que tem condição de resolver, mas para saber que tem que resolver, você tem que utilizar como uma decisão para entrar na política, e na política, passa pela seara política, necessariamente, passa pela seara, você tem que entrar na seara, você tem que submeter ao crivo do povo, então na realidade, eu sou, exatamente, reconheço que não tem esse apelo popular, mas eu disse, digo, eu disse em vários programas, se eu for chamado, eu estou pronto. Muito bem, Cajazeiras, segue uma linha de médicos, e gente da saúde na prefeitura, Epitácio Leito Rolim, depois Carlos Antônio, teve Vitoriano antes, Carlos Antônio, teve Denise, de certa forma, é ligado à área de saúde, agora José Aldemir ligado à área de saúde, eu acho que o único que deu uma quebrada aí num curto espaço de tempo, foi o Carlos Rafael, que acho que é formado em direito, ele pegou carona, assumiu o que Léo deixou, mas é uma repetição sempre de alguém ligado à área de saúde, com todo respeito a todos os profissionais, mas será que de repente para dar um novo rumo, uma nova cara a Cajazeiras, não precisa de uma pessoa assim com esse perfil de empresário, de empreendedorismo, você acha que falta esse espírito de empreendedorismo em nossos gestores? E aqui não inclua só prefeito, não inclua deputado estadual, federal, os que conseguem votação, vereadores. Veja bem, eu não sei, eu acho que você tem conhecimento, o Cajazeiras recebeu empreendimento aqui, o primeiro condomínio horizontal, chamado Condomínio Fechado aqui do Alto Sertão, porque a gente, as pessoas nem acreditavam praticamente um sucesso aí. E nesse lançamento que ocorre ali, tem uma loja conceito, a loja de vendas desse empreendimento chamado Reserva Cajazeiras, houve uma reunião, um encontro com os corretores, algo em torno de 50, 56 corretores de Cajazeiras, todos de Cajazeiras. O meu parceiro, o investidor, ele é de Caruaru, mas na função lógica, dentro de um acordo que eu tive com ele, nós vamos prestigiar, ou seja, os corretores daqui, nós não queremos corretores de fora, nós temos potencial para isso. E dentro desses corretores, analise o que eu, escuta o que eu vou falar para você. Tem uma pessoa que tem uma vinculação profunda com uma pessoa que fala exatamente o que você diz, na questão do perfil, de uma pessoa para ser gestor de Cajazeiras. Essa pessoa chama-se Andréa, ela é filha de um dos maiores entusiastas, investidores, e progressista de Cajazeiras, chamado Raimundo Corrêa Ferreira. Ela é filha dele. E na época, do momento lá, estava com o pai José Cavalcante presente, estava lá o César, que é o diretor da nossa AIC, Empresas de Investimento Imobiliário, estava lá o Humberto Júnior, meu parceiro, o Júnior da Santa Maria. E ela, falando, a gente falando nessas histórias, como é que seria, o potencial de investimento que a gente estava apresentando, e ela fez um depoimento belíssimo, que eu já sabia, mas poucas pessoas sabem. O Raimundo Corrêa Ferreira é um cearense, de Vazia Alegre, chegou aqui no início da década de 60, e um revolucionário. Raciocínio, esse terminal que está ali, abandonado, o terminal Antônio Ferreira, exatamente, é o pai dele. Esse cara construiu um terminal velho, que não tinha nem Campina nem João Pessoa na época. Resultado, construiu o primeiro conjunto residencial aqui de Cajazeiras, ali o Centenário. O cara brigou pela água, brigou pelo telefone. Resultado, esse candidato o prefeito de Cajazeiras perdeu duas eleições. Não tinha o apelo político na época que precisava. Inclusive, disputou com o próprio Petácio Leite, o Rolim perdeu. Então, esse espaço, você fala de empresários assumir o comando de Cajazeiras, e é bom que você diga, tem uma expertise muito boa por trás, que isso aí pode mudar o perfil de conscientização das pessoas. Nós temos o prefeito Tayron, uma excelente gestão. Isso aí é indiscutível. O próprio Chico Mendes, São José de Pirantes, que também é empresário, com excelente gestão. Aí, será que não está na hora de Cajazeiras dar uma oportunidade ao empresário? Então, essa é a grande questão que fica. Então, na realidade, isso aí, eu acho que, para fazer isso aí, existe um processo de conscientização, aí entra na refrega política. Você tem que ter um partido, tem que entrar nessa era política e assumir. E não é fácil. Uma decisão vai envolver a sua empresa, vai envolver a sua família, e aspectos como um todo. Mas, basicamente, eu acho, no momento de Cajazeiras, eu sou muito claro, Cajazeiras, não é para todos, Cajazeiras não é para amador, e nem muito menos para aventureiro. Exatamente. E tem um potencial gigantesco na nossa cidade. Geograficamente, é uma posição extremamente estratégica, tem ligação aqui com a APB, a BR, que liga São Paulo, o sul do país, está aqui vizinho do estado do Ceará. E eu lhe pergunto, além de tudo isso que você já falou, de algumas coisas que já estão sendo em andamento, o que é que você acha que está faltando hoje em Cajazeiras? Para dizer assim, agora a coisa vai. Veja bem, ontem teve aí, no auditório da Faculdade Católica, uma palestra com um especialista em varejo, e a constatação que ainda tem lá, ou seja, Cajazeiras é a bola da vez. E esse próprio, esse investidor do Reserva Cajazeiras chegou aqui casualmente e olhou as cidades, é aqui. Cara, você vê, o investimento é na ordem, só da parte, é mais de 60 milhões de reais. No tempo desse, você escolher Cajazeiras, botar o olho e fazer, não é fácil. Então, as pessoas percebem mais, ou seja, o potencial daqui, que é a própria Cajazeiras. Quem diria que o supermercado, o Matheus Meigs, viria para Cajazeiras hoje, uma estrutura maior que a de Sousa. Ou seja, Cajazeiras tem um potencial grande e precisa desenvolver, mas tem várias coisas. A gente tem aqui, Caliel, a gente tem um sistema, uma organização chamada Consórcio da Sociedade Civil Organizada, o Conselho da Sociedade Civil Organizada, e a gente elenca essas prioridades. O que é que está lá? Estava lá o aeroporto, que agora está se tornando prioridade, mas vamos deixar em stand-by, porque a luta só termina quando nós trouxemos a linha de Cajazeiras para João Pessoa. Nós temos a questão da urbanização do Açú de Grande, que é um processo novo que vai sair. E nós temos a questão do Hospital Universitário, Júlio Bandeira, que é uma demanda antiga da outra luta, que você é extremamente salutar, falar com você, porque você conhece essa luta, você viveu essa luta, a questão do famoso do Hospital Universitário do Sertão, que foi transformada por questão de incompetência, nem que a luta falhou, foi a questão de mudança de política do governo federal, mas nós conseguimos, ou seja, reverter isso e transformar na ampliação do Hospital Júlio Bandeira, que hoje está em andamento, é uma realidade. Então, essas três prioridades, o que vai partir para agora, chama-se a urbanização do Açú de Grande. Nós precisamos de um parque linear na cidade, Cajazeiras recente, de um espaço, ou seja, para criança, para idoso. Mas não tem maré de lazer. Não tem, não tem. E tem um estudo dentro da própria CDL, que eu vou passar essa primeira mão para você, que eu comentava aqui em off, ou seja, Cajazeiras, durante a semana, durante a semana, todos os meios, todos os nossos dois, quatro, cinco hotéis aqui estão 100% ocupados. Mas quando é sexta-feira, a partir do meio-dia, fica tudo entregar moscas. E pelo mesmo jeito que os empresários, os vendedores, os investidores, essas questões que aparecem em Cajazeiras, técnicos mesmo, eles saem, ou seja, também acontece, ou seja, na parte da educação, as pessoas que não moram aqui saem de Cajazeiras. Ou seja, Cajazeiras fica um espaço vazio no fim de semana. Então, nós estamos desenvolvendo, junto com o SEBRAE, estratégias para suprir esse espaço, oferecer oportunidades para as pessoas que fiquem em Cajazeiras, compram em Cajazeiras. Eu sempre falava, desde o tempo que eu venho de rádio, Alexandre Costa, que nós temos, por exemplo, a UFCG, que é uma cidade universitária. Nós temos o Centro Universitário de Santa Maria, nós temos a São Francisco, nós temos agora a Católica da Paraíba, Ex-Fafique, nós temos o IEF, ou seja, nós temos mestres, nós temos doutores, nós temos PHDs em várias áreas de educação que poderia ser reaproveitado o serviço público e não tem espaço. Você vê, por exemplo, o IEF, quantos projetos científicos, projetos de extensão são discutidos, mas, infelizmente, o serviço público se resumiu, muitas vezes, a calçar a rua, tapar buraco, fazer esgoto. Eu sei que isso é importante, faz parte, mas quantas cabeças inteligentíssimas como a sua estão aí à deriva porque o serviço público fechou as portas e deixou apenas os seus apadrinhados trabalhando como secretário, como assessor. Isso inviabiliza muito a cidade de Cajazeiras. Sobre isso, o parque tecnológico em Cajazeiras, chegou a hora? Chegou a hora. Aliás, já está atrasado. Veja bem, isso é uma luta que já remonta quase desde quando eu assumi a diretoria da CDL em Cajazeiras, em 2018, nós tivemos uma reunião com técnicos do SEBRAE e membros, ou seja, dessas universidades de Cajazeiras. Eu fiz a minha apresentação que estava assumindo como presidente lá da CDL e tinha um sonho, e tinha um propósito. Eu gosto muito de usar essa palavra propósito. O que era? Toda vida, nessa minha inquietude, como você me classificou, eu achava, não só em termos de Cajazeiras, que existia, existe não, existe um fosso entre as instituições, entre o mercado e a universidade. É um fosso, eu digo, ele lotado, dava e cheio de jacaré, você não consegue chegar lá e você não consegue vir para cá, ou seja, são ilhas que não se comunicam. Aí, o que é que ocorre? Nesse aspecto que eu estou falando, a nossa função na minha gestão é unir a faculdade ao mercado. Criar pontos. Criar pontos, ou seja, derrubar moro e aterrar forços. E começamos. Como é que surgiu essa ideia? E surgiu a ideia da criação da Fundação Parque Tecnológico. Seu Sosfurtado, que o reitor estava presente na reunião, e abraçou. Inclusive, nós estamos aguardando, tivemos em fevereiro lá em Campina Grande, conhecendo a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, um mundo, um mundo, de potencialidades. muito praticamente imprevisível. Você não pode avaliar o que pode fazer exatamente o que você falou aí. Essa questão, por que essas pessoas não poderiam estar contribuindo dentro da gestão, tanto na gestão municipal como público e federal, praticamente, eles são alijados. Então, a Fundação Parque Tecnológico Sosfurtado tem uma meta, tem um propósito, exatamente. Nós temos estudos aqui, o próprio IFBB, que é um centro de tecnologia, um centro de excelência de tecnologia na formação pessoal na área de tecnologia na parte de formação de robótica, área de desenvolvimento de software. Inclusive, eu tenho um filho que é meu sócio, tem uma empresa de software, ele mora em Campina Grande, fez o curso aqui de análise de desenvolvimento de software, foi para Campina, nós temos uma empresa, eu sou só o empreendedor, o técnico é ele, e ele tem essa formação, teve essa formação aqui em Cajazeira. Quando ele chega em Campina, a pessoa não acredita, sabe, que Campina Grande é um polo fortíssimo de tecnologia. então ele criou essa empresa chamada Nova 6, e hoje ele trabalha para quatro, cinco empresas na Europa e nos Estados Unidos, tudo em regime de tecnologia. E a história saiu aqui, a história dele, que ninguém acreditava, era conhecido lá na família como o patinho feito da família, por quê? Porque tinha lá, falando meus filhos, tinha lá uma médica, genococista, abisteta, tinha lá um engenheiro civil e ele estudava análise de software, coisa de computador, ah, isso aí não vale nada. Vai dar dinheiro, não. Resultado, hoje esse cara está lá, tem Campina, o nome dele chama-se Leonardo Costa, o cara lá ganha em dólar, cara, ou seja, o patinho feio que achava, olha aí, que ganhou aí. Está ganhando dinheiro com o rodo, com o chão pelo rodo. Ou seja, o que é que acontece? Mas inclusive do IEF, tem alunos que são formados no IEF, que eu fiquei sabendo, inclusive eu vou ter que relembrar o professor que me lembrou isso, que dá uma boa entrevista, que tem aluno formado no IEF que trabalha em casa, em home office, para empresas internacionais que está ganhando em euro, aqui em Cajazeiras. Pois é, você está falando com o Paigo, não, uma empresa minha, que eu sou só dele, eu sou só dele, Leonardo Costa Moura em Campina, ele exatamente ganha em euro, sim, nós temos também um contrato em Portugal, ganha em euro, é isso mesmo. E começou em Cajazeiras. Vai ver que tem esses apelos todinhos, quem sabe que é um reconhecimento, tem oportunidade no filho de fazer aqui, e o pessoal diz, não, esse negócio de computador não via, não sei, que na década de 2000, por aí, esse é um aventureiro, hoje chama-se TI, hoje ele é CEO dessas empresas, trabalha nessas empresas aí, e ele é engenheiro sênior, da parte de tecnologia, engenheiro de programação. Começou aonde? Em Cajazeiras. No IEF. O que é que, como surgiu a ideia que nós cobramos do professor Antônio Fernandes na criação da Fundação Pacto Tecnológico do Asuntado, Inclusive, eu faço essa apela aqui de público, saber como o professor Antônio Fernandes, eu tive pouco contato com ele, em que estágio se encontra isso, para até efetivar a criação. Por quê? Realidade, Caliel, e ouvintes aqui do nosso Diário do Sertão, Cajazeira está perdendo cérebros. Por que ele está perdendo cérebros? Esse pessoal que eu falei desses cursos, análise do menos cérebros, essa parte de computação, essa parte de engenharia, de computação, ou seja, antes de terminar o curso, esses caras estão sendo regimentados para outras cidades. Na metade do curso, o cara sai. O que é que acontece? Nós temos o mais difícil aqui. Nós temos, nós temos a instituição, que está pronta para ensinar, uma estrutura completa. Nós temos a massa cinzenta, que é o mais difícil. É a cabeça que está lá. Ou seja, nós estamos preparando essas pessoas, no meio do guçante dele, ficar na cidade, absorver a cidade dele, ele vai e sai da cidade. Ele quebra o ciclo virtuoso do desenvolvimento. Então, a função da criação, você está acompanhando o raciocínio disso, é que essa fundação, ele vai forçar as pessoas, ou seja, terminar de ser absorvido pelo mercado local e gerar desenvolvimento local. Essa é a proposta. Acredito. Alexandre, foi um prazer conversar com você. É sempre enriquecedor, esse nosso bate-papo, mas o tempo foi cruel com a gente, já acabamos. Não chegamos a falar nem do São Francisco. Nem do São Francisco ainda. Fica para uma próxima. Fica para um momento dois. Mas vou fazer uma rapidinho com você. Eu falo uma frase, digo algo, e você diz a primeira coisa que vem à sua cabeça. Rapidinho, tá bom? Cajazeiras. Meu sonho. Meu sonho. Se não morasse em Cajazeiras, moraria onde? Na fazenda. Qual o pior político hoje no Brasil? É tantos que é difícil dizer. Cite um. Tantos picaretas, não vem à cabeça, não. Um político que é exemplo. O Tarsísio. O Tarsísio de Freitas. Por quê? É uma referência em termos de gestão. Tá, se um dia eu for político, eu vou me espelhar nele. Brasil tem jeito? Tem. E jeito e fácil de fazer, é só querer. Juventude. É o futuro do país. Ai de nós, isso não foi uma juventude. O que é que você gosta de fazer nas horas vagas? Ah, por incrível que pareça, eu gosto de ver meus bois. Se os bois é? É. Dá nome também aos bois, não? Tem, tem nome boi também, claro. Tem um preferido, não? Tem, tem vários lá. Geralmente, a questão de você, você não pode se apegar muito, porque com sanguinidade, você tem que tirar do rebanho. Mas, tem vários. Muitos vários. Diga o nome de um estranho. É um zumbi. Boi zumbi. Boi zumbi, né? É. Quando o Alexandre está com o Alexandre Costa, sozinho, como é conviver com o Alexandre aí dentro de você? Aprendi uma coisa que eu não sabia, meditar. Estou fazendo isso em alta escala. Maravilha. Alexandre, obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua presença. Obrigado.